E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Platinum. E o que faremos dessa vez, galera? Faremos o seguinte. Eu não sei o que eu farei, na verdade. Ok, deixa eu ver aqui falar com esse cara. Vamos dar alguma coisa, cara? Vamos mostrar aqui, claro, o Context Hill, que eu já sei onde é que fica, né? Eu nem sei porque eu disse sim, mas tudo bem. É porque eu quero chegar lá também. Eu quero chegar lá porque eu estou pensando se eu vou ou não participar aqui desses Contexts, que são um pouco chatos, né galera? Porque é como se fosse um tipo de exposição de cachorros, só que no caso não é cachorro. É Pokémon aqui. Porque é o mais bonito, que dança melhor. É uma competição, galera, de habilidades, né? Meio Miss Pokémon. Alguma coisa assim, esse Pokémon Context, até onde eu sei. O que não é muito a minha cara, né? Diga-se de passagem. Mas vamos ver aqui, falar com esse malandreus aqui. Falar com a enfermeira Joy, genérica. Enfermeira Joy, genérica. Olha, visual, dance and acting. Ou seja, o visual do Pokémon, né? A aparência dele, ele dançando e ele atuando. Olha só, galera, que coisa interessante. Ok, Pratsy. Vamos lá, Pratsy, visual, Pratsy. Vamos ver aqui. Context, like, challenge, cool, beauty, cutie. Nossa, galera, são várias opções aqui, hein? Vamos botar a cool aqui, só porque é a primeira mesmo. Chose a Pokémon. Vamos escolher quem aqui, galera. O mais bonitinho, teoricamente, seria o Policarpo, né? Vamos, então, entrar com ele. Vamos lá. Ok. Vamos entrar, então, aqui. Entramos, galera. Vai ser isso mesmo? O que vamos fazer aqui? Tem que colocar uns acessórios, mas o tempo é reduzido. E o pior, galera, é que... O jogo está acelerado, vocês sabem, né? Então é mais complicado ainda. Vou colocar isso aqui assim, porque eu sou bom, galera, nisso. Donnie, está feito. Ok. Ok. Como é que foi, galera, isso? Ah, o Pikachu ali está melhor, hein? Esse Pikachu está mais garboso. Esse aí está feio. Esse Starlet está feio. Esse Machupe até que está impressionante. E o meu? Cadê o meu? Olha, galera, perfeito. O meu é o melhor de todos. Eu acho que é o melhor de todos. Ok. Ah, meu Deus. Acho que eu não fui muito bem, galera, aparentemente. Mas tudo bem. Vocês entenderam como é a lógica da coisa, né? Ok. Não, não quero praticar novamente, não. E aqui eu entro o quê? Eu já faço o torneio em si? Acho que eu já entrei, galera, aqui, na verdade. Hum, para fazer o torneio em si, vai aonde aqui? Eu não quero fazer exatamente, mas eu só quero saber onde é que vai. Contest Hall. Acho que é aqui, né, galera? Hum, não. Aqui é para ser disputado entre pessoas que têm conexão entre seus Nintendos DS, né? Então é isso. Ok. Deixa eu voltar. Deve ser com essa mina, galera, aqui, né? Essa foi a primeira genérica primeira. Que está aqui. Ok. Logo para o time, para ter esse info. Deixa eu ver aqui. Info. Tá bom. Ela vai me informar as coisas aqui. Tá bom. Vamos ralar peito, galera, dessa virosca? Vamos ralar peito, né? Vamos ralar peito. É isso que faremos agora. Vamos ralar peito daqui. E talvez em outra oportunidade eu volte aqui para fazer esses concursos, galera, de beleza. O que é improvável, mas não é impossível, né? O que é improvável, mas não é impossível. Porque você vê logo pela minha cara, né? Que eu não me preocupo muito com beleza, né? Ok, né, enfermeira Joy? Minha querida, eu me preocupo muito com a sua beleza, enfermeira Joy. Porque não tem como me preocupar com a minha. Porque eu não a tenho, mas a sua, enfermeira Joy. A sua é incontestável, minha querida. Esses são os belos cabelos rosas, sedosos, utilizados aí como inspiração para grandes quadros do planeta. Eu sei, enfermeira Joy que foram, realmente. Deixa eu ralar peito aqui. Ai, ai, tô com dor de cabeça, galera, um pouquinho aqui. Vamos descer então para cá. Então é bom não falar muitas coisas loucas, porque senão isso me afeta. Não, coisas loucas não me afetam, né? Mas quando eu falo meio alto demais aí, dá uma certa dorzinha. Ou quando eu dou essas alteadas na voz também dá uma prejudicada. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui, querida? Que eu não sei. Vamos entrar, galera, aqui. Olha, eu posso passar por aqui. Eu tenho que mostrar um kill de Pokémon, né? Ok. Olha só, galera. O que eu posso fazer aqui agora? Eu tô com meu Pokémon, meu Adalberto, olha só, me seguindo. E agora, qual é o princípio disso? Posso entrar aqui, né? Acho que sim. Suponho que eu possa, galera, entrar aqui. Eu entrei aqui e saí do outro lado. Ah, interessante. O que é esse lugar exatamente? Deixa eu pegar esse item aqui. Posso pegar esse item? Já que eu vim aqui, né, galera? Vamos pegar o item que tá aqui. Ok, vamos entrar nessa caverna. Aí voltei pra cá de novo. Ok. É, não é muito progressivo isso aqui, né? Aparentemente. E se eu entrar aqui? Eu vou pra lá de novo? É, vou pra lá de novo. Deixa eu entrar nesse aqui da frente. E você, menina? Como é que você tá aqui com a sua Cleféure? Ela quer cruzar, não, como é o Adalberto? Faria muito sentido, né, galera? Era um Adalberto que é o Monferno cruzar com a Cleféure. Ia dar o que isso, né? Queira nem saber. Queira nem saber que bizarra isso ia sair disso. Ok. Acho que não posso, galera, fazer muito mais coisas aqui. Aparentemente. Eu entro aqui e saio lá. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim que nos guiará. Ok. Deixa eu entrar aqui. Música, né, galera, do Rei Leão. Vocês sabem. Deixa eu descer, então, aqui rapidinho. Vamos descer aqui rapidinho. Ok. Estou me sentindo mais refrescado. Refrescado. Não, o Refresh seria mais tranquilo, né, galera? Mais renovado. Acho que a perfeita tradução seria essa. Perfeita não, mas mais correta. Deixa eu sair daqui e ver como é o nome disso aqui. Deixa eu ver como é o nome disso. AmitSquare Eastgate. Eu acho que é para aumentar, galera, a familiaridade, a alegria do Pokémon. Você brinca com ele aqui, basicamente, né? Acho que esse é o princípio. É um lugar para você brincar com o seu Pokémon. É legal, né, galera? É um playground para você e para o seu Pokémon. Aparentemente, né? Tenho certeza, não. Deixa eu entrar aqui, então. Eu quero entrar contra o Pokémon. Dá para ser ou está difícil? Deixa eu ver aqui. Como é que ela pegou, galera, o Adalberto primeiro? Se ele não está em primeiro aqui, como é que ela pega? Como é que é o esquema para pegar esse Pokémon? Deixa eu passar por aqui. Ok. Hum, quero ir com outro. Sim, Georgina. Pode ser a Georgina. Olha, galera, que bonitinho. Que bonitinho isso. Vamos lá, Georgina, passear aqui. E aí, galera, que legal, né? Que felicidade. E aí, gordinho, como é que vai essa vida, hein? Gostou da minha Georgina aqui? Tira o Pikachu de perto, que ela é de água, né? Então ela pode se machucar aqui. Ok. Vamos passar por aqui. O lugar é interessante. Tem uns itens, galera, no lugar, né? Então vamos pegar os itens que tem aqui. E é um lugar bem maior esse aqui, para ser explorado. Cadê o item que estava aqui em cima? Está aqui em cima ainda. Ainda bem, né, galera, que não fugiu de mim. Ok. Tem meu 45 Attract. Tem até umas coisinhas, umas recompensas aqui. E o bom é que é gratuito também, né? É só alegria mesmo. É só alegria mesmo aqui. Ok. Fazer o contorno. Deixa eu passar por essa parte, né? Ó, tem mais um item aqui, Psyduck. Tem mais um item aqui, Georgina, minha querida. Olha só que bonitinho, Georgina. Vou mostrar para você. Olha para mim, Georgina. Olha para mim, Georgina. Aqui, galera. Agora está certo. Olha aqui, Georgina. Meu item. Se bem que essa posição aqui, galera, para mostrar item é meio esquisita, né? Vamos botar assim, ó. Vai ser mais bonitinho. Ok. De lado é mais tranquilo. Deixa eu passar por aqui. Entrar em um desses lugares para ver onde eu vou sair, né? Ok. Eu saí... Ah, não saí parte de cima só, galera. Não tem muito mistério aqui, né? Dá para ir muito longe. Aqui em cima tem como chegar? Se eu vir aqui em um caminho alternativo? Creio que não, né? Creio que não. Deixa eu entrar aqui, que eu não fiz isso ainda. Vamos entrar. Vou sair em outro lugar, né? Vai saber. Acho que vou sair lá atrás. É, sair lá atrás. Ok, galera. Legal. Legal. É bom pegar os itens de graça, né? Sempre bom. E passear com um Pokémon assim atrás de você também é bonitinho. Também é fofolete. Deixa eu ralar peito daqui. Vamos ralar peito. É engraçado que tem um upside aqui também, aqui em cima, né? Do estabelecimento. Do playground Pokémon. Deixa eu vir aqui em Ferreira Joy, minha querida. Ferreira Joy. Não, os meus Pokémons estão bem, né, galera? Estão bem. Estou ficando maluco. Vamos ralar peito. Vamos ralar peito, então. E acho que a saída aqui é pela... Onde é que é a saída aqui? Não faço a mínima ideia. Onde é que é a saída aqui? Eu já vi nesse lugar. Acho que eu já dei uma visualizada em tudo, né? Talvez tenha algo importante que eu tenha esquecido. Mas, aparentemente... Aparentemente eu não vou pegar isso. Deixa eu passar por aqui. Dar uma descida. Acho que aqui é a saída, né? Pela direita. É aqui pela direita. E olha só, galera. Quem está aqui é o Leifert. Vai querer batalhar comigo, Leifert? Pela musiquinha sim, galera. Pela musiquinha vai querer sim. Vamos colocar então na velocidade normal. Porque vocês me pedem isso. No Big Game é quando for contra o Leifert. O seu rival. Coloque na velocidade normal. Já que é uma batalha importante. Não é uma batalha informal. Ok? Entendeu? Agora, arrima aqui. Ai, meu Deus. Tô com cabeça. Ok, vamos lá. Trocar aqui, galera. Porque ele usou Staravia dele, né? Contra o meu Policarpo. Vai ser complicado. Deixa eu ver aqui. Volta aqui, Policarpo. Entra aí, Magali, minha querida. Vai com tudo, Magali. Vai com tudo. Vamos lá bater nele de quê, galera? O G-Tech na minha cara não é ruim. Não é particularmente... Ih, caraca. Mas é um bom dano, hein? Foi critical. Por isso, né? Tá explicado. Tá explicado. Vamos dar então um Sparkzinho aqui, que é super efetivo. Mas tu para com isso, Leifert. Mas tu para com isso, Leifert. Ok. Vamos lá, Spark. Para de me bater, Leifert. Para de me bater aqui, que eu tenho que ver se você é uma só e acabou. Você. Vamos lá. Oi. Beleza, galera. Não, não foi não, né? Não foi não, galera. Alguém traga uma lupa aí pra mim, que faltou um dedinho de Buriçoca. Ok. Ok, vamos lá, galera. Faltou realmente uma coisa ali mínima, né? Quase realmente visível, apenas com o microscópio. Jesus. Faltou ali, galera. Um pequeno pedaço de átomo pra conseguir vencê-lo. Deixa eu bater aqui de taco. Vamos lá. Não pode se mover. Isso é bom. Isso é favorável. Vencemos, então, aqui. Boa, Magali, minha querida. Qual o próximo Pokémon agora? Do Leifert. Vamos ver, né? Vamos experimentar. Vocês podem ver que eu treinei um pouquinho meus Pokémon. Não foi muito, mas treinei. No caso, foquei mais ali no Ghibli. E no Policarpo, que seria o Leifert. Deixa eu trocar aqui. Sweet Pokémon. Vamos colocar, então, para substituí-lo. É claro que vai ser a Georgina. Vai lá, Georgina, minha querida. Volta, Magali. Vai, Georgina. Vai com tudo. Vai com tudo, Georgina. Já que é um Pokémon de fogo, né? Vamos, então, enfrentá-lo com a Georgina. Ele tem uma bela pônita, galera. Tenho que admitir. Bonitinha, galera. Olha só. A posição da pônita, hein? Até a posição dela é elegante. Admito isso. Já a minha Georgina não é tão elegante assim. Tá até com a mão na cabeça, porque ela tem, galera, dor de cabeça, feito eu, né? Somos dois, Georgina. Vamos chegar junto aqui, ó. Ok, Waterpulse. Vamos lá. Ok, vamos bater aqui rapidinho. Vai lá, Georgina. Vai com tudo, minha querida. Waterpulse nesse cavalo de fogo. E assim, galera, vencemos o cavalo de fogo. Não tem jeito dele sobreviver. Tem sim, ele sobreviveu. Ok. Vamos bater aqui, né? Excesso de confiança. Olha, só dá nisso, né? Só dá nisso. Ok, trocou novamente. Vai colocar a Roseli. Aí já complicou um pouco, né? Aí já dificultou, né? Aí já embarassou pra nós, né? Aí já ficou difícil. Aí já colocou muita água no feijão, né? Já deixou o feijão meio aguado. Aí já comprometeu a instabilidade financeira. É toda aquela coisa, né? É toda aquela coisa, né? Que você sabe como é que é. Se você sabe como é que é, me digam que eu nem sei o que eu tô falando. Vamos bater aqui. Ainda bem que errou essa porcaria, né? Ainda bem que errou essa porcaria, porque é chato. Vamos bater então aqui de Flammy Will pra garantir uma vitória rápida. Garantir não, né? Mas ter grandes chances, com certeza. Vamos lá, Flammy Will. E é isso, vencemos. Maravilha. Próximo, qual vai ser? Qual vai ser? Life. A gente pode mandar o que você tiver aí. Que você vai tomar uma belíssima vitória. Temos aqui o Primplup. Primplup aquático, como sabemos bem, né? Vamos jogar então Policarpo aqui. Vai lá, Policarpo. Volta aqui, Adalberto. Vai, Policarpo, meu querido. Vamos lá. Vamos enfrentá-lo, Policarpo. Galera forte. É um Pokémon realmente bom, galera, Policarpo. Entretanto, o problema dele é que ele não aprende muitos golpes, por enquanto, de grama que serão muito úteis para mim, né? Tem, eu acho, Magical Leaf em level 36. Pelo que eu andei pesquisando. Mas aí vai demorar um pouquinho, né? Porque tá em 26 ainda. Vai demorar muito, na verdade. Faltam 10 levels. Eu tenho um Bullet Seed, que eu já tinha aqui nas minhas TMs, né? Até falei pra vocês que ele não é ruim. Não é o pior. Porque ele acerta entre 2 e 5 vezes. Mas quando ele acerta só 2, é muito fraco. Como foi agora, pelo jeito. É, de fato, foi... Mas que eu chamei, né, galera? Chamei a Macumba aqui. Chamei a entidade lá do Candomblé. O Caboclo de Lança lá. Vamos bater aqui. Agora vai ser 5. Vamos lá. Agora 5, hein? No momento, nós tradamos aqui. Ok. Só que sem achar lá, tô nesse. Vamos lá. Bullet Seed. 3. Foi. 3 já foi, galera. 3 já foi. 4. Vamos lá. Vamos pra 4. Critical Hit terceiro. Critical Hit terceiro. Ah, não. Só foi 3. Mas foi um 3 ali consistente, né? O Critical Hit ajudou bastante. Vamos dar um Bubble Beam aqui. Não é preocupante isso. Não vai me dar muito dano. A não ser que seja Critical, né? Acho que não foi. De fato, não foi mesmo. Vamos então acertar o Quick Attack aqui e finalizar, né? Vamos lá. Quick Attack e finalização. A não ser... É, não aconteceu. Ele podia ter trocado de Pokémon também. Ou utilizado uma Pulsar, né? Mas não foi o que aconteceu agora. Não foi o que ocorreu conosco, felizmente. Boa Policarpo. Uma boa experiência que você ganhou agora. E vem aqui na sequência. A Pony tá quase morta, né? A Pony tá quase falecida. Vai entrar aqui pra terminarmos o trabalho com ela. Vou colocar então, galera, a Mirtis aqui. Já que ela tá quase morta mesmo, vai ser preocupante. Não vai ser difícil agora aqui. Não vai ser difícil. Eu espero. Até porque nesse level, galera, a Mirtis ainda é interessante. Com o Dragon... O Dragon quê? Que é o nome do golpe que ela tem agora? Dragon... Dragon Rage, isso. Dragon Rage. Ele tem um dano fixo, né? Que nesse level é um dano até consistente. Quando fica mais elevado o level, ele perde sentido. Já que o dano fica reduzido. E assim conseguimos vencer o Leifert. Galera, boa. Dinheirinho bom também, interessante. Velocidade acelerada agora, né? Já que acabou a batalha e foi fácil, Leifert. Foi tranquilo, foi de boa. Não teve a mínima dificuldade aqui pra vencer você. Desculpa dizer isso. Desculpa dizer isso, Leifert. Mas eu recomendo pra você, inclusive, procurar outra profissão. Quem sabe pode ser uma profissão fácil, uma profissão tranquila. Uma profissão aí que não exija muito as suas capacidades enquanto treinador Pokémon. Como, por exemplo, poderia ser um logista, né? Aqui de Pokémon interessante. Não é fácil. A profissão de logista, é claro, é difícil. Mas poderia ser, né? Enfermeira Joy. Ele poderia ser um logista. Por que não? Por que eu pensei nisso agora, Enfermeira Joy? Eu não sei. A única opção aqui de profissão que me veio à cabeça, além de ser treinador Pokémon e estar no centro Pokémon, né? Mas tenha cuidador Pokémon, né? No caso, criador. Essa tradução que o povo usa aqui em português, como o Brock é. Ou deveria ser. Não sei, galera, se o Brock é de fato. Acho que é, né? Atualmente deve ser. Tem um pessoalzinho aqui. Tem um pessoalzinho, galera. Tem um pessoalzinho aqui. Policarpo pode até vencer essa batalha. Tem grande chance, galera, na verdade, de vencer isso aqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, esse Pokémon, ele tem uma habilidade de envenenar. Vamos trocar, então. Vamos trocar, então. Entra aí o Adalberto. E também a habilidade de ir para a Paralyze, né? O que é chato pra cacete. Mas vamos lá. Flamme Will dele, vencemos em uma só, tchau. Próximo Pokémon, qual vai ser o Eevee? Vai ser agora o Eevee contra a versão adulta dele. A versão evoluída dele aqui. A batalha do Eevee contra o seu pai. Vamos lá, Bullet Seed. Ok. Boa, galera. Acertamos três. Foi bom. Tomei o Cent de Attack aqui, errei o golpe na sequência. Caraca, que escroto. Vamos lá. Um, dois. Boa, Policarpo. Boa, meu querido. Vem o quê? Um Bonsley. Ah, galera, o Bonsley, né? Faz tempo que não vejo ele. Faz quanto tempo no B-Game que você não vê ele? 22 anos, eu acho. Porque eu nunca vi um Bonsley. Não, acho que eu já vi. Só que pelo nome eu esqueci, galera. Pelo nome, realmente... Tá puxado, hein? Tá puxado. O que é que é um Bonsley, galera? Pelo nome, eu não sei nem decifrar. Não tem muita pista no nome aqui, eu acho. Fica aí, Policarpo. Vamos ver o que é isso. Ah, isso aí, galera. É verdade. Ah, então é bom aqui até, né? Até não é ruim aqui. Ok, é bom. Vamos lá bater nele. Só bati duas vezes, infelizmente, né? Mas vamos lá. Vou acertar os golpes aí, Policarpo. Ainda tá... É, galera. Ainda tá prejudicado pelo golpe lá anterior do Pokémon que eu já matei. Vixe Maria, galera. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ok. Ainda bem. Conseguimos acertar aqui. Finalmente. Meu Deus do céu. Pensei que não ia acertar mais. Esse malandrilso aqui. Temos agora um Pichu. Pode ficar aí também, Policarpo. Porque Pichu, né? Não é muito bom contra nós. Ok. É fraquinho, galera. Tomou muito dano já. E assim conseguimos vencer e derrotar o Albert. Tchau, Albert. O que é que tem aqui em cima, Albert? Tem uma coisa interessante. Tem um item aqui em cima. Deixa eu pegar então. Recolher isso aqui. Uma Great Ball. É bom, galera? Tá bom. Não é Great, mas é bom. Ok. Deixa eu descer aqui. Rosélia. Tem os Pokémons Voadores aqui, né? Os Zubat. Mas eu não quero os Zubat, galera, ainda. Por quê? Estarávia. Também não quero. Porque ambos eu já tive. Eu quero um Pokémon inédito. Que eu não tive ainda em nenhuma série minha. E é só o que tá faltando mesmo. O Pokémon Voador. Porque os outros eu já tenho, né? Deixa eu passar por aqui. Falar com esse Malandrios. E aí, Malandro. Como é que vai você? Vai me dar aqui uma Good Road, né? Vai me dar a sua boa vara? Hum. Ok, obrigado, carinha. Por dar a sua vara aqui pra mim. Agora ela é minha. Sei lá o que isso queira dizer agora, né? Ela vai me ensinar agora. Por que eu disse sim? Eu já sei se faz isso. Ok, tá bom. Tá bom, cara. Valeu. Valeu. Abraço. 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 Entendi. 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 Ok. Deixa eu passar por aqui. Tem outro Malandro. Quer me enfrentar? Não. Tem uma dupla ali de menininhas que querem me enfrentar com certeza. Por isso foi ignorá-las por enquanto. Porque eu vou pegar primeiro essas Bellys aqui que estão dando sopa. Tem duas aqui. Boa. Venho para mim, Bellys. Que Bellys são essas? Chetsto Bellys. Chetsto Bellys também são boas. Não sei nem pra que servem de cabeça, mas são boas porque estão aí, galera, de graça, né? E servem pra alguma coisa, então tá bom. Serve pra alguma coisa e tá de graça e não vai ocupar muito espaço. Você leva, galera. É assim que funciona. É assim que funciona. Não, não é assim que funciona, não. Nem sempre é assim, pelo menos. Mas nesse caso aqui de Pokémon, é. Porque, por exemplo, se você vê no meio da rua um monte de lixo, né? Você não vai recolher e botar na sua casa porque é de graça. Não é bem assim que funciona. Vamos bater aqui de Bite no Mime Jr. Mime Jr. era o péssimo nome, eu acho. Mime Jr. Ok, tá bom. Vamos lá. Vamos bater aqui de quê? Vai ser preconceito também, né? E pra finalizar, um Sparkzinho também pra não ter contato físico. Eu sei que o Spark, galera, é ruim aqui, mas já vamos vencer com o Policarpo mesmo. Boa Policarpo. Derrotamos as irmãzinhas aqui, as gêmeas. As gêmeas Alana e Alice. Ó, tem um Pokémon. Ah, eu pensei, galera, que fosse um Pikachu. Seu cosplay tá bom, querida. Seu cosplay tá bom, hein? Me enganou redondamente aqui. Eu pensei, tem um Pikachu no meio, galera, da estrada. Mas não, era uma menininha vestida de Pikachu. Isso que é um cosplay, né, eficiente, eficaz. É um cosplay da San Diego Comic Con, que está rolando lá nos Estados Unidos agora. Na verdade, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter acabado, eu acho. Ok, deixa eu passar por aqui. Mas tá igualzinho o Pikachu mesmo, né? Parabéns, querida. Ficou realmente competente no seu trabalho, né? Pode participar da competição anual que existe de melhor cosplay no Japão. Existe isso, galera. Eu vi uma notícia disso. Interessante, né, que existem até essas bagaças de competições. E quando eu falo bagaça, não é pra dizer que é ruim, não, galera. É só uma palavra que eu utilizo muito. Só isso. Ok, vamos lá bater aqui. Vai que alguém acha que eu tô com preconceito, né, galera? Com os japinhas que se vestem como personagem de anime, né? Nada contra os cosplayers. Não sei por que eu botei o Bullet Seed aqui. Seria o Quick Attack, mas o mais certo. Mas o Quick Attack envolve contato, né? Melhor trocar, então. Melhor trocar, vou lá, Adalberto. Até porque você já está paralais mesmo, né? Não tem como ficar duplo paralais aí, né? Não tem como piorar a situação. Ok. Ok. Aquela velha história, né, galera? Quando você está no fundo do poço, a única coisa que resta é subir, né? Já dizia lá o carinha da autoajuda. Já dizia isso, né? E faz sentido, galera. Faz sentido sim. O problema é quando você acha que é o fundo do poço, mas tem mais buraco pra cavar ainda. Aí é um problema. Aí é uma dificuldade. Vamos dar um baixo aqui do Miami Junior. Tchau, Miami Junior. Muda de nome, Miami Junior, que é muito feio esse nome aí. Miami Junior é muito escroto. Deixa eu colocar, então, aqui a Myrits. Vamos lá, Myrits, minha querida. Vamos vencer o Eevee com o Dragon Rage. Ok. Bom golpe. Mais um Dragon Rage aqui. E vencemos o Eevee, galera, com o dragão, né? Parece um pouco covarde isso até. Ok. Apareceu o quê agora? Uma Clefa. Só pokémons, galera. Nenens aqui, né? Pokémons nenéns. Pokémons que vieram diretamente do berçário. Vamos, então, vencer a criançada toda. Vamos vencer a criançada toda da Xuxa. Vamos lá, Dragon Rage aqui. Se bem no big game aqui, Xuxa, não é mais da criançada. Há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Deixa eu passar pra cá. Ok. Deixa eu recolher, galera, uma Hyper Potion. Maravilha. Não tem nem mais TV Globinho que dirá Xuxa. Deixa eu passar por aqui. E aí? Já falei com você, né? Ok. Tá de boa. Tem a TV Globinho do sábado aqui também, galera. Aquilo ali é uma escrutidão só, né? Não conta aquela porcaria. O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar, galera, o negócio aqui. Olha, nem sei o que aconteceu, mas eu coloquei, galera. Eu interagi. Trainer Tips. Tá bom. Isso aqui eu já sei, né? Diquinhas para a minha pessoa. Obrigado. Aqui tem um item. Como é que eu pego esse item? Descendo aqui. Olha, galera. Que genial, né? Tem uma escada. E eu perguntando. Como é que eu faço pra pegar esse item? Ok. Ok, no big gamer. Ok. Deixa eu passar por aqui. Aqui deve ter alguma coisa nesse lado esquerdo. Vamos lá, Policarpo, fugir daqui, né? Vamos fugir primeiro. Depois a gente vê. Tem uma subida aqui. Posso passar de bicicleta. Deixa eu pegar minha bicicleta, então. Cadê minha bicicleta? Deixa eu pegar ela aqui. Uhum. Bicicleta. Cadê você? Ok. Minha bicicleta da Calloy. Deixa eu passar pra cá. Propaganda da Calloy, né? Do big gamer, esse palhaço. Como é que eu faço pra pegar, galera? Ritmo aqui. Não tem como, né? Pegar velocidade suficiente. Eu acho que essa pedra tá aqui justamente por isso, inclusive, né? Pra o povo não pegar a velocidade e subir por aqui. Que escroto. Deixa eu passar pra cá, então. O que aqui dá pra fazer? Vamos fugir do Zubat. Sai da frente do Zubat. Eu gosto, claro, do barulhinho do Lithium, né? Quando ele começa a batalhar o barulhinho, galera. Como é bonitinho. Ó. Oh! Ah, que bonitinho. Ok. Deixa eu passar por aqui. Dar uma descida rápida. Atravessar esse breguesso. E pegar essa menininha aqui, galera. Pegar na porrada, eu quero dizer, né? Também não ficou interessante isso, né? Pegar na porrada. Parece que algo da Lei Maria da Penha tem que rolar em cima de mim. Não. É. Eu quis dizer batalhar. Pronto. Ponto final. Vamos trocar aqui. Vai lá, Georgina. Com nossos pokémons. Vamos lá, querida Waterpusser. Na sua pône. Para com isso, hein? Ah, não. Ok, galera. Georgina tá pegando fogo agora. Georgina tá pegando fogo. Ei, Georgina. Pegando fogo não, né, Georgina? Eu devo ter um item, galera, que melhore essa condição, né? Vamos ver se eu tenho esse item. Acho que tem uma fruta, galera, que deve servir, talvez. Também uma frutinha, quem sabe. Ó, tem um Burn Hell aqui. Beleza. Não vou usar isso nunca, galera, quase. Então vamos usar logo agora. Beleza. Burn Hell na Georgina. Tem um pessoal aqui. Uma dupla. Aparentemente um casal, talvez. Querem me enfrentar em dupla vocês dois? Querem sim, galera. É um casal que tá dançando ali. É um casal do tango. Da Macarena, sei lá. Do Lepo Lepo. Espero que não, né? Lepo Lepo é caído. Vamos bater aqui no Buizel. E dar de Spark no Coelho. Vamos dar Spark no Coelho. Aqui é super efetivo. Venci. Maravilha. Facilitou as coisas isso. Boa. Até que na minha cara não faz mal. Vencemos. Agora sim, acabou. Agora sim, acabou. Maravilha. E olha só, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Quem está evoluindo aqui é a nossa querida Magalê que evoluiu, galera. Na sua última evolução. No seu último estágio de sua cadeia evolutiva que seria o Luxray. Parabéns, Magalê, pela sua última evolução. Olha só, galera. Que legal. Eu não gosto muito do visual desse Pokémon, né? Mas, enfim. Já que ele é meu, eu tenho um carinho especial por ele. Não é isso aí, Magalê? É isso aí, minha querida. Deixa eu passar pra cá. Como é que eu desço aqui? E de novo você, Leifert? Acho que você não quer me enfrentar de novo, não, né? Ele quer um favor, galera. Para me pedir alguma coisa, né? Ok. Tá. É, batalha com você em outro momento. Verdade. Como é que eu chego ali, galera? Agora eu fico encucado com isso. Enculcado. Palavra da vovó é essa, né? Enculcado com isso. Fico encucado. Ok. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Ok. Essa música é esquisita também, né, galera? Te pega daqui, te pega de lá. Funciona mais esquisita que aquela música clássica, né? Dos contos infantis. Que sempre foi muito escrota. Que é aquela... Na, na, neném. Que a cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mamãe foi trabalhar. Essa é muito escrota, galera. Por quê? Dorme criança. Que o povo tá chegando aí. Quer dizer, o povo não, né? Não é um povo, galera. É um boi. É o boi da cara preta. Não. Esse aqui não é o boi da cara preta, não. Ah, na, neném. Isso aqui é a cuca. Eu tô misturando tudo. Era dor de cabeça. Aí a cuca vai pegar. E mamãe foi pra roça. Arraou o peito, né? O papai foi trabalhar. Ou seja, não tem ninguém em casa. E a cuca vai chegar. E vai dar no couro da criança. Aí a criança fica aí de boa e vai dormir. Porque é assim, né, galera. Quando não tem remédio, o remédio teado está, né? Já que você não vai ter jeito de você lidar com a cuca que tá chegando, você vai dormir, né? Pra ser mais, pelo menos, menos doloroso, talvez. Deixa eu passar pra cá. Mas o boi da cara preta também é escroto. Porque é... Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. É sempre um amor, né, da mãe com os meus filhos que realmente impressiona. Eu quero pegar esse Breguinites. Tem uns itens aqui que eu quero pegar também. Tem o Malandril, os que querem me enfrentar aqui. E aí o Malandro é o Oliver que tem... Olha, galera, que coisa louca. Ele tem aqui uma borboleta drogada. Deixa eu trocar de Pokémon. Vamos trocar pela Magalhães. Que está muito forte, na verdade. Mas é boa aqui, né? Isso não muda. Não muda o fato dela ser muito boa. Vencemos. Boa, Magalhães, minha querida. E vem o que na sequência? O Barbote. Hum, vamos então colocar o Policarpo aqui. Vai lá, Policarpo, meu querido. Ok, acho que é bom, né, galera? O Bullet Seed aqui. É muito bom. É muito bom. Ok, chatote. Vamos trocar mais uma vez. Vai lá, Magalhães. Volta. Podia botar também, galera, aqui a Mirtes, né? É, não seria ruim aqui. Ela conseguiria vencer, sem as preocupações. Já que a Magalhães já está muito forte, né? Não precisa mais de treinamento, praticamente. Pelo menos não por enquanto, é claro. Tem aqui uns... Eu gostei dessa musiquinha, galera, animada, dentro de uma torre, que é um cemitério Pokémon. Porque isso aqui, galera, é um cemitério Pokémon. Nessa torre, cada lápide dessa, é um Pokémon que faleceu, aparentemente. Só que a musiquinha é bem tranquila, né? Ó. A musiquinha é bem de boa, galera. Que coisa. Deixa eu passar por aqui. Esse lugar está, ó, tanto quanto... Cheio de neblina. Alguém andou fumando maconha aqui, de uma maneira intensa. Percebi logo. Deixa eu correr aqui desse zubate, sair da frente do zubate. Tinha, galera, uma coordenação, né? Do curso. A coordenação não. O DA. O DA seria o que mesmo? A sigla significa o que? Diretório Acadêmico. Que é uma reunião de estudantes, galera, da universidade. Que eles fazem eventos pro curso, né? Ajudam o curso a melhorar. Então, no DA de psicologia, lá da minha universidade, que é a Federal de Pernambuco, rolava uma maconha, galera. Tão violenta, mas tão violenta, que você não tem nem ideia. Era complicado. Era assim que eles tratavam as pessoas, né? Com problemas psicológicos. Com muita maconha no couro. Deixa eu ver aqui. É sério, galera. É sério. Não é sério a parte que eles tratavam as pessoas assim, mas é sério a parte que realmente eles... Lá no DA de psicologia, eu acho. Espero que seja mesmo, pra eu não estar falando alguma coisa muito séria sobre eles e não ser verdade. Mas eles usavam... Acho que usam ainda hoje, mas não tenho certeza. Muita maconha por lá. Dá pra sentir o cheiro, galera, de mato. Bem específico, né? Porque o cheiro da maconha é um cheiro bem particular. Deixa eu bater aqui. Espero que vocês nunca sintam esse cheiro, porque realmente não é bom, não. Ok, Bullet Seed ali no Pichu. Toma aí, Pichu, na tua cara. Mais um pouquinho de Bullet Seed. Ok. Ok. Bem agora no Pikachu. Fica aí, fica aí. Fica aí contra o Pikachu também. Fica até aqui na minha cara. Bullet Seed na sua. Um, dois. Ah, só dois. Ah, foi três. Foi três. E foi suficiente, porque acertou um critical aqui no final. Podia até ter sido mais, na verdade. Ok. Tem mais um Pichuzinho aqui. Vem cá, Pichuzinho. Toma na tua cara. Bullet Seed também. Ok. Ok, galera. Matei todo mundo, né? Fiz a limpa. Fiz a limpa aqui. Por que vamos subir? Porque lá no topo, galera. Lá no topo vai ter o que a gente quer, né? Que é o HMD Fog. Por que eu quero isso? Porque eu posso pegar. E eu sei que tem aqui. Só por isso. E por que também tem treinamento aqui, né? Treinar Pokémon sempre é bom. Vamos de Bullet Seed. Bullet Seed. Bullet Seed. Não consegui muito dano. Mas consegui mais agora. 3x só. Que pena, galera. Quase que matava. Ah, não, maluca. Super Pochum. Você, querida. Uma treinadora qualquer aqui. Uma treinadora desconhecida usando essas coisas. Não pode isso. Vamos então agora acertar um Quick Attack aqui para finalizar. Não deu. Vamos acertar outro. Agora para finalizar. Não erra o golpe não, Policarpo. Ok, obrigado. Agora sim, tá certo? Levantamos a mulherzinha aqui. Um bom dinheiro. Ganhei. Uma batalha em dupla aqui, aparentemente. Muita gente aqui visitando o cemitério, né? Pelo jeito. Ok. Uhum. Ok. É. Tá bom, né? Podiam ter respeito um pouco com as almas que estão dormindo aqui, né? Com as almas que estão repousando aqui nesse lugar. Como se eu acreditasse, eu era em almas, né? Mas tudo bem. Deixa eu trocar aqui. É só realmente para escrutizar eles. Vamos bater dispar aqui numa apônita. Fazer a troca aqui. É isso que vamos fazer. Quase venci uma só. Mas não foi suficiente, né? Flammy Will focado na Georgina é bom, porque a Georgina tem resistência, né? Contra isso. Só não dê Burned nela, né? Só isso. Aí tá bom. Vamos acertar aqui. Spark aqui. Beleza. Spark aqui para finalizar. Waterpulse ali para vencer em uma só. E é isso. Derrotamos todo mundo. Valeu. Um abraço para vocês. Level 30 para a Georgina. Boa Georgina. E como vocês ressaltaram, né? Está perto de passar de level, inclusive. Mais ou menos perto, né? Level 33 ainda falta um pouquinho. Para chegar até lá. Mas vamos chegar, né? Para evoluir a Georgina numa bela Goldak. Deixa eu passar por aqui. Que é um dos pokémons que eu sempre quis ter, né? Vocês sabem. Ai, Gashley. Sai da frente. Que eu ia chegar lá no topo da torre, maluco. Sai da frente aqui. Ok, obrigado. Tem pessoalzinho aqui que eu não vou evitar, né? Para não perder experiência. Deixa eu vir aqui falar com esses dois. Mais um batalha em dupla, aparentemente, né? Mais um casal aqui. O namorado e a namorada. Ok. Um casal. Ah, mais um casal. Ela é dançarina. Mais um casal dançarina. Mais um casal que disputa dança dos famosos. Não, porque eles não são famosos, né? Mas ok. Deixa eu bater aqui de Bullet Seed em quem, né? Eu acho que vamos lá trocar, galera, aqui. Porque tem o Muro Crow, né? O Muro Crow. E ele pode ser perigoso. Ah, pode ser perigoso. Ela pode ser perigoso como emprestar o cartão de crédito para a sua namorada. Isso é muito perigoso. Ok. Brincadeira. Mais ou menos. Ok. Deixa eu colocar aqui. É porque as mulheres gostam de comprar mais que a gente, geralmente. Não é sempre. Mas geralmente é uma verdade. Geralmente, o homem é um cara mais tranquilo em compras. Costuma ser, né? Spark. Vamos focar aqui no Muro Crow. Vamos lá. Vamos bater. Miniluke na minha cara. Tranquilo. O que é que eu fiz aqui? Não consegui acertar nada. Foi isso, basicamente? Peraí, maluco. Deixa eu ver. Dragon Rage em quem? Dragon Rage aqui na Miss Drivers? Spark no Muro Crow. Vamos lá. Ah, tá errando o golpe, galera. Magalê. Não Magalê. Não pode isso, Magalê. A sociedade não aprova isso. Dragon Rage aqui no Miss Drivers. E vamos acertar esse Spark nesse Muro Crow. Obrigado. Obrigado. Muito grato. Ok. Vamos lá, galera. Vencer aqui. Ainda bem, vencemos. Chegamos, será, galera, no topo? Acho que vamos chegar no topo agora, hein? Vamos chegar no topo. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Isso é Falcão, galera. Essa música é muito bonita. Não. Mas é engraçada. Salpicos no cume entram, abelhas no cume saem. Quando sai a chuva grossa. Como é que eu pego de fogo aqui? A água do cume desce. A água do cume escorre. Ok. Eu não sei, galera, onde é que pega aqui? Eu pensei que eu pegava, galera, aqui em cima. Acho que eu já peguei, talvez. Não. Não peguei, né? Eu peguei. Não sei. Vamos ver. Não peguei. Deixa eu ver. De fogo. Não. Não peguei, não. Tenho não. Tenho essa porcaria, não. É aqui que eu pego mesmo, isso. E em vovó, tu sabe disso? Deixa eu ver aqui, galera. Dá uma sacrilegiada de leve aqui. Ah, tem um gobate aqui. Gobate poderia até ser útil, galera. Porque vocês sabem, né? Gobate é voador. Já não digam no bigame que gobate é voador. Uhum. Ok. Não consegue ver nada por causa da fumaça. Entendi, querido. Entendi, vovó. Só que eu pensei que chegando aqui em cima eu conseguiria isso. Deixa eu dar uma olhadinha, galera, na internet pra ver como é que é esse esquema. Ah, galera. Não é aqui. É num lugar perto, numa caverna que tem aí por perto. Portanto, não podemos passar por aqui, então. Ou melhor, utilizar o de fogo aqui. Vamos correr, então, desses pokémons fantásticos. Vamos descer tudo. Mas já enfrentei esse pessoal. Já foi bom. E agora que eu percebi que eu me descontrolei. Não percebi que o vídeo já estava muito gigantesco. Mas tudo bem. Vamos ralar o peito daqui pra encerrá-lo, então. Eu acho que a próxima cidade tá próxima já. Então podemos... A próxima tá próxima, né? A próxima tá próxima, é ótimo. Vamos correr aqui. O próximo está próximo. É aquela velha história, né, galera? Não coube se a mulher é do próximo quando o próximo estiver próximo. Deixa eu passar por aqui. Pegar o ovo ao stone. É brincadeira, galera. Brincadeira. Nunca coube se a mulher é do próximo em geral. Deixa eu sair daqui. Ok, vamos correr no Zubat. Vamos ralar o peito, galera, aqui da torre. E acho que está perto a próxima cidade. Ah, tá muito perto, inclusive. Tá bem perto mesmo. Tem umas frutinhas aqui. Vou recolher essas frutas, galera. Mas eu já vou me despedir de vocês. Deu até um engrolo mental aqui. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. E é isso, galera. Um abraço. E fui. Que eu estou com vontade de espirrar.